Mas esse é o amor que vencer e ele nos agarraria O isso derrebe pra Jesus pelo Fandor Pelo Fandor, pelo Fandor, pelo Fandor, pelo Fandor O isso derrebe pra Jesus pelo Fandor Pelo Fandor, pelo Fandor Mas esse é o amor que vencer e ele nos agarraria O isso derrebe pra Jesus pelo Fandor Pelo Fandor, pelo Fandor, pelo Fandor, pelo Fandor, pelo Fandor, pelo Fandor Pelo Fandor, pelo Fandor, pelo Fandor